Fala galera, beleza? Tudo isso aí com vocês e quem fala Ruan com mais um vídeo pra vocês galera E bom galera, nessa gameplay aqui de Unnerd, que seria trazendo aqui um modo diferente né, captura de flag Capturar a bandeira aí galera, e bora nessa gameplayzinha básica aqui, 10 flags, 10 bandeirinhas aí E é isso, naquele jeito nós gostamos mesmo, naquele pequivão bora, beleza, já começou aqui Vamos lá batalhão nós três aqui mesmo, ou você fica aí, beleza? Partiu então E eu já encontrei esse aqui, lembra que todo mundo tá no ultimate hein galera Beleza, aqui lá vai lá pra cima, vai cuidar dele Esse moleque contador tá meio estranho, ele tá muito sacando a pistola Beleza, beleza? Beleza, se matou ali, quase que me mata Tá por aí nessa bandeira aqui, vambora Vamos meu filho Isso Beleza, primeira bandeira do nosso grupo, eu acho que tá a primeira se eu não me engano né Vamos ver aqui rapidão, é a primeira nossa Vamos lá Deixa eu sacar outra arma aqui, vamos na shotgun Ele tá suado aqui, eu tô na raiva quando não acontece isso Ele tá cuidando ali Beleza, se matou e agora? Não deu Ia se pegar a nossa bandeira hein, ô esses bichinhos é estafados hein Vambora logo Beleza, que às vezes a gente vai pro saco Quase que eu morro Beleza Beleza, gente, eu já jogo muito ultimate e... Nossa, tem muito hacker galera Não sei se vocês perceberam, muito hacker mesmo Eu parei de jogar no jogo de hacker Porque aqui no nosso canal eu ensino, eu vou morrer Nossa, quase, vambora No canal aí, vídeos antigos eu ensino a hackear o Anelis Mas tipo, eu vou até mostrar pra vocês no final do vídeo Que tipo, eu não tô hackeando mais o jogo Porque é muito chato né galera Sei lá, tipo, nossa Começa lá a parte de multiplayer, o cara já saca uma... Uma bomba nuclear E aí, muito chato galera E também tá com muito lag né, o multiplayer vamos dizer Às vezes é minha internet O cara pegou a bomba, morri E com isso ficou um pouco chato né Ó, já tá levando a bandeira Boa garoto Vambora Beleza Um tiro matei, muita pilão Acho que também o cara tava constante Aí ó, de novo com pistola Como assim galera Esse cara tá sem entrar aqui Esse não é xing-migunha De que é bravo hein Beleza Beleza, matamos Sai daqui, sai daqui, sai daqui Beleza, vamos lá daqui Boa Vambora Lindo Beleza, já peguei três bandeiras se eu não me engano galera Beleza Eu gosto muito de fazer isso galera Não, 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 não Boa garoto, boa 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 moleque Vambora daqui, vambora daqui Saka já Alça teia Isso, linda jogada Eu fiz isso ali Saka jogada dá um pouco de cagada também né galera Beleza Saka já peguei lá direto no Peguei Não Tem segura eu tinha pegado direto no cassero Boa Bela jogada Ah, você queria jogar Tem o Meitor Boa Ah, boa Pra sempre eu não jogar com ela Lá da cobertura Boa Boa Ai, mata logo Vem Essa daqui eu não pensei muito bem não Beleza Vamos lá Nossa Mas tá difícil Boa Até que enfim Deixa eu alucadear Vamos no míssil Beleza Beleza Tem uns caras ali trocando tiro Não entendi isso muito bem não Beleza Vai Sai daí Parceiro Vai 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 Logo Mano Que isso Beleza Vou dar a cobertura aqui pra ele Beleza Beleza Eu espero que vinha aqui a vestinha logo Boa Ah Muito perto Eu fui burro agora E ele já viu ali a bandeira Ai Vai dar Nossa Lindo Lindo Ai Não vai dar Ai Nossa Véi Beleza Galera Nós tem que arrochar aqui Porque senão Isso vai virar o jogo Pra quantos 7x4 Galera Mais 3 bandeiras Nós ganha Ai Véi Me atingiu Beleza Já peguei aqui a bandeira Beleza Beleza Boa Garoto Ai Nossa Quase Que isso Beleza Nossa Vai pegar a bandeira Mas ele não vai conseguir não Acho que tem 3 caras lá junto com ele Já Vambora Calma 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 É Parte por mim Isso agora Não Sai 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 Boa Nossa Lindo Vai embora Vai embora Garoto Vai embora Vai embora Vai embora Beleza Morreu Boa Lindo Morreu Boa Vai embora Vai embora Ai o cara Sei lá Mãe Beleza Vai garoto Lindo Oh Essas pedrinhas Maldita Nossa Senhora Vamos lá Não se preocupar com isso Não Errei Ai Droga Nossa Vem Quase Nossa Meu Deus Do céu Nossa Não dá uma raiva Desses 100 Que eu faço Besteira Uma hora Acho que Qualquer Um Também faz Né Galera Nossa Essas pedrinhas Fiquem no meio O pó vai explodindo tudo Só que fica Essas Essas Camadinhas Aí Beleza Olha Vídeas Recupirei aqui A bandeira Agora É agora Lindo Ai Véi Vai 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 Nossa Senhora Lindo Foi lá Ganhamos Amor E é isso aí Galera Beleza Valeu Como sim Valeu Por cada um Que assistiu Esse vídeo Galera Muito obrigado Mesmo Solta aquele like Maroto Por favor Porque É O like É porque Motiva Tipo Vocês estão curtindo O vídeo Então Tem que curtir O vídeo Nada a ver Se inscrevam No canal E é isso Muito obrigado Por quem assistiu E fiquem com Deus Deus